A importância do evento principal foi aproximar as pessoas e passar para as pessoas que estavam aqui presentes o conhecimento do que é a lei, de como registrar, da necessidade, da importância de se registrar esses tipos de crimes sexuais e dizer que é dentro desse espaço da escola, da universidade, que a gente tem que estar próximo. O tema na universidade, o tema da violência contra as mulheres e a violência de gênero em geral é um tema muito delicado e que está em aumento. Eu acho que a gente tem que pensar esse tema olhando em torno de nós. Bom, dentro da minha formação fez muita diferença eu ter participado de uma disciplina que discutisse gênero, porque a partir do momento que eu entrei em contato com essa temática, eu percebi que ela perpassava todas as outras. Relacionamento interpessoal, relacionamento com a sociedade, o que for. Se a gente está estudando a pessoa, gênero está nisso. Música Música Obrigado.